Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Grande Caio, nós temos aqui mais uma perguntinha que se repetiu muito aqui. E as pessoas são extremamente curiosas para saber o que diz a Bíblia do uso da cannabis. Uma maconha. É, ela fala, ela fala. Fala? Fala. É surpreendente para mim, porque em nenhum momento eu achei que tivesse. É o cânimo. Hã? O cânimo, que a Bíblia menciona no Velho Testamento o tempo todo, que o sacerdote misturava cânimo com canela e incenso de mirra para fazer o combinado que enchia o templo de fumaça. A cannabis estava lá. Estava lá no meio. Estava lá no meio. E atualmente, faz uns quatro meses, descobriram um altar em Israel pré-jerusalêmico, ou seja, quando os judeus primitivos começaram a cultuar em alguns lugares lá no tempo ainda de Canaã, eles acharam recentemente, foi até um amigo meu arqueólogo que me mandou, falou, olha só, a gente encontrou pedras ainda com cânimo puro e que o sacerdote acendia dentro de casa. Interessante. É. Aí, se fumava ou não fumava, nós não temos essa informação por enquanto até agora. Agora, você sabe que a primeira alusão ao cannabis ou ao cânimo foi há 12 mil anos atrás. Aí, de 5 mil anos para cá, na Índia, na China, passou a ser absolutamente normal, era uma coisa recreativa para relaxar. E aí, a gente dá um salto na história. Nunca não houve. Sempre houve. O pessoal fica pensando que é um negócio que começou outro dia. Sim. É uma das coisas mais antigas do experimento humano. Os alucinógenos, isso não nasceu ontem, né? É, os cogumelos. Cogumelos. Que agora estão sendo aplicados para a cura de uma série de distúrbios mentais. Da mesma forma a maconha. Como é que é o... O CBD, o canabidiol. O CBD, o canabidiol. Pessoas com câncer, com doenças, com dores. É, realmente. Ou com Parkinson. A cannabis faz um bem enorme ao Parkinson. Ótimo. Para. Quase que o cara para de vez. Eu tenho visto alguns filmes e documentários onde mostram isso. O cara não consegue, não consegue, não consegue. Aí alguém vem, por favor. E o sujeito tem preconceito moral com aquilo, mas não é nada. Prova. Aí vai, ele vai, ele vai. Daqui a pouco ele está sozinho, ele entra no banheiro. Escutando reggae. Escutando reggae. Escutando reggae. Qualquer coisa. Curtindo reggae. Curtindo reggae. Uma balada dançando. Muda toda a vida. Aí para de tremer. O canabidiol está sendo estudado também em relação ao Alzheimer. Por incrível que pareça. Dor é óbvio que diminui as dores e tudo mais. Mas tem esse poder também que está sendo extremamente explorado da aplicação neurológica. Porque eles estão encontrando os recíprocos da cannabis em alguns remédios que antes eles só conseguiam no fundo do mar. E eles estão descobrindo que os recíprocos, a continuidade está na cannabis. Então eu creio que nos próximos 10, 15 anos nós vamos ter uma revolução da medicina voltada especialmente para esses agentes poderosos da natureza. Tem um documentário que eu não sei se você já viu chamado Esses Maravilhosos Cogumelos. Não. Assiste no Netflix. Conta a fala disso. Cara, eu chorei. Eu assisti. Para mim foi um culto a Deus. Legal. Cara, coisa linda. Comunicação. Tipo ramos neurais debaixo da terra. Eles se avisam. O que está acontecendo? Onde é que está queimando? O que está chovendo? O que não sei o que? Um negócio maravilhoso. E os aplicativos de natureza psicológica, psíquica, psiquiátrica, neurológica, são enormes. Maravilha. São muito legais. Então o que tem aí no meio é a Rainha Vitória. Na Inglaterra fumava o narguilê dela com o cannabis que ela mandava buscar de vários lugares. Até a Rainha Vitória e no início da Rainha Elisabeth, ainda tinha uma liberdade no Reino Unido para esse experimento. E isso fazia especialmente nos lugares altos e elevados do ponto de vista social. Nos Estados Unidos era normal, antes da lei seca, durante todo aquele tempo, eles usavam a cannabis normalmente. E aí quando eles impuseram a lei seca e não deu certo, eles pregaram o ban da justiça americana e aplicaram a cannabis, porque era produzida por negros. E aí, bom, já misturou o racismo com a predileção do negro, aí a cannabis se tornou banida. E aí a América Latina inteira, que é um espelho imitativo, distorcido da América, começou a impor isso e é uma guerra perdida. Sim, fez a mesma coisa. É uma guerra perdida, porque a questão é a seguinte, é simples pensar sobre isso. Quem me levou a pensar a primeira vez sobre isso foi um amigo meu, antropólogo, há muitos anos atrás. Porque eu fumei muita maconha, antes de me converter, eu era uma chaminé, era assim, 13, 14 por dia. Era muita maconha. Perdendo 12, 13, 14 por dia? Por dia, aqueles tarugões assim. Sabe quanto tempo o Matheus demora para fumar? 14, 6 minutos. Coitado Matheus. Não, brincadeira. Você vê o Caio, o cara, o Caio ama, o maconheiro, o LGBT, a Luana Piovani. O amor do Caio não tem limites. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. E olha só, aí eles baniram e aí a conta é a seguinte, por que baniram? Porque disseram, porque disseram que fazia mal à saúde. Tá. Eu reconheço que a cocaína é extremamente destrutiva, o crack é um horror, heroína, metanfetamina, essas drogas químicas, todas elas usadas terapeuticamente, aplicadas por um médico, pode até te fazer bem. Mas fora de controle médico, elas são altamente viciantes e destrutivas. Não é o caso da Cannabis. Ela faz mal para 2 a 3% da humanidade que já tem propensão a surtos psicóticos. Especialmente faz mal até 18 anos de idade. Batilhos para esquizofrenia. Isso, para algumas coisas assim, isso tem que ser dito. Por outro lado, tem uma questão de custo-benefício aí. Quanto é que a gente gasta por ano no Brasil para combater isso? E quantos morrem vendendo e combatendo? Quantos estão presos por causa da dor? Aí pergunta, faz a conta, quantos morrem por overdose de, por exemplo, no overdose de Cannabis não existe. Não. O máximo que você pode fazer é dormir. Dormir. Sua morte vai demorar 8 horas. E se acordar com uma fome miserável, uma larica perversa. O que movimenta a economia, porque o cara vai sair daqui do postinho de conveniência. Entendeu? Se o iFood vai ser requisitado. Então, conclusão. O custo é o seguinte. Você tem de gente morrendo disso, mesmo que você inclua cocaína, não sei o que e tal, o que eu acho que é degradante. Claro. Mas vamos deixar, vamos pensar assim, o pessoal que morre dessas overdose é infinitamente menos do que os que morrem do combate, na repressão, na proteção, aí cria o mercado de armas, que vai gerando outras coisas, aumentando a criminalidade enormemente por causa de uma idiotice. Isso, eu concordo com você. Idiotismo. Se quiserem melhorar a situação, eles teriam, não vão fazer, porque evangélicos e católicos e moralistas no Congresso não vão deixar passar a lei. Mas se o bom senso reinasse na nossa legislação, eles fariam um cálculo do que a gente perde de gente pela repressão, pelo combate, pela venda. E quanto dinheiro a gente poderia ganhar? Ganhar. E impostos que seriam pagos. Vai para Amsterdã, vai para Califórnia, vai para o Colorado, vai para o Arizona. Agora Nova York, acabou de ler. Nova York. Você chega lá e tem uma boutique. Isso. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Deixa o seu joinha. Deixa aí. Se inscreve.